Se tivesse mais vaso, tinha mais azeite. Como acabaram seus vasos, terminou também o azeite. A crise nunca vai ser de azeite. Não falta azeite. O problema nunca vai ser no céu. O problema sempre vai estar na terra. O problema está na terra. Não é no céu. A crise não é de azeite. A crise é de vaso. Não tem mais vaso, não tem mais azeite. Porque se ainda tem vaso, tem azeite. Se ainda tiver fé, tem azeite. Se ainda tiver um pouco de fé, Deus vai fazer. Então o problema não está no céu. O céu está disposto a encher até o talo. O céu está disposto a fazer o vaso ficar transbordando de azeite. A grande questão é se você tem fé para crer. Que Deus pode fazer infinitamente mais. Porque o tamanho daquilo que você crer vai determinar o tamanho do milagre que você vai viver. Se tiver vaso, vai ter azeite. O céu não mudou. A presença continua sendo a mesma. É só você se posicionar diante dele. E pedir enche-me o vaso até transbordar. E você vai ver que não tem crise de azeite no céu. O poder de Deus, a presença de Deus é inesgotável. Enquanto tiver vaso, tem azeite. Enquanto tiver vaso, tem presença. Se tiver dois ou três, com meu nome reunido, ali eu estou presente. A minha presença está naquele meio. Eu estou derramando azeite. Eu estou derramando presença. Eu estou derramando graça. Amém?